Ironicamente, um católico praticante, o advogado Sobral Pinto, defende Prestes na prisão mesmo contra sua vontade. No almoço de 19 de abril de 1945, Prestes come peixe ensopado, feijão e arroz. Esta é sua última refeição na penitenciária. Com o final do Estado Novo e a anistia aos presos políticos, seus 30 anos de prisão se resumem a nove. Agora, com 47 anos, Prestes, já nomeado secretário-geral do Partido Comunista do Brasil, finalmente vai dormir em casa.